A partir desta quarta-feira, os coletivos metropolitanos não estarão nas ruas de Lauro de Freitas. Depois dos dias de negociação, os rodoviários e empresários não chegaram a um acordo. Nesta terça, os rodoviários se reuniram na sede do Sindimetro para discutir a posição da categoria. A Assembleia do Sindicato dos Rodoviários terminou sem acordo na tarde desta terça-feira. Os rodoviários afirmam que não receberam proposta por parte dos empresários e determinaram greve por tempo indeterminado. O presidente do sindicato afirma que a categoria só irá colocar parte da frota nas ruas por determinação do governo e que a categoria ainda não recebeu posicionamento da gerba. Quatro rodadas de negociações e hoje a última no Ministério Público, eles não ofereceram nada. O índice que eles vieram para a mesa foi de zero e de zero não passaram. Então nós temos que lutar pelos nossos direitos. Eu sei que a situação é o metrô, o metrô está acabando com a categoria rodoviária nas demissões e na integração. Então o trabalhador não tem culpa, o trabalhador não vai pagar por isso. Antes de fazer isso aqui, nós fizemos todo tipo de acordo, tentamos todo tipo de acordo e tentamos negociar em tudo quanto é conto. Até a imediação no Ministério, nós provocamos para poder ver se não chegava ao ponto de uma greve. A greve é a última instância. Essa briga de governo e prefeitura, quem está pagando o preço são os trabalhadores. Além de dar zero de aumento, ainda querem tirar direitos dos trabalhadores. A greve é a última instância.